E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá... monstro, galera, olha isso, ó Tô trazendo um deck pra você que é Arena 9, Arena 8, Arena 7, Arena 6 Esse deck aqui, dependendo das suas cartas, você chega brincando e muito fácil, beleza? Vou mostrar uma batalha aqui pra vocês, terem uma ideia, o deck é esse, se você tiver Mago de Gelo, beleza? Se você não tiver Mago de Gelo, tenta adaptar uma outra carta de acordo com o que você gosta, beleza? Faz o teste, eu não vou falar pra você colocar uma carta no local, no lugar, se de repente você não achar ela legal Porque eu não vou estar mostrando aqui pra você, então você vai testando aí, beleza? Mas vamos lá, ó, Mega Servo, tá aí, ó, vocês sabem quais são as cartas, eu não vou falar não Vou fazer o seguinte, vamos abrir esse baúzinho aqui, ó Vamos lá, um baúzinho grátis aqui, beleza? Mosqueteira Bárbaro de Elite, tá maneiro Repara que eu sou um level 7, tá? Minha carta tá bem fraquinha, mas vamos agora, vamos buscar uma batalha aqui E vocês vão ver como funciona Ó, chegamos aí, pegamos o Logo 5 Vamos mandar uma belezinha aí pra ele, level 9 Só vai vir assim, né, cara? Na arena aqui em cima, não tem jeito É só cara mais forte que a gente, beleza? Mas somos um level 7 Vamos jogar nossa casinha de esqueleto aqui, já pra poder se defender E vamos ver por onde ele vai começar E com o que que ele vai começar Ele começou com o dragãozinho dele ali, vou jogar meu golem aqui E torcer pra ele não vir com... Ele vem pelo lado de lá, ó, galera Vamos ver se a gente deixa Vamos deixar bater o Mega Servo lá Vamos jogar aqui atrás a nossa... Show Vamos jogar nossa... Nossa mosqueteira logo ali, galera Pra ver se pega... Hum, vamos jogar um zap rápido, zap Show, joguei um zap ali Pelo menos a menininha ficou viva ali, entendeu? Vai dar um dano naquela mosqueteira ali Vai conseguir levar a mosqueteira? Levou a mosqueteira Beleza, show Vai dar uma porrada ainda muito grande no... No dragãozinho dele Então a gente vai conseguir defender legal ali Porque, galera, beleza Vou deixar o dragão dele chegar na torre Tomara que ele não jogue nada, né, galera? Vamos ter que botar a nossa lápis do lado de cá Pra poder defender E a gente focar do lado esquerdo Bota a lápis do lado direito, entendeu? Aquele Mega Servo ali é se ferrar Se tiver sido pelo aquele lado ali Vamos lá, vamos botar o nosso golem aqui atrás Entendeu? Vocês tem que tomar cuidado com o golem, galera Entendeu? Não pode sair jogando ele, entendeu? Ainda bem que ele veio ali Tem que ficar muito atento Joga o golem quando você tiver com a casinha de esqueleto Ele tá vindo ali bonito ali com aquele lava Vamos deixar o lava dele Vamos botar o balão O... A nossa... Beleza Vai focar no balão? Focou no balão Já era Ele jogou mal a parada ali Vamos jogar a nossa mosqueteira ali Ele vai vir com as caveirinhas Quer ver? Vamos ver se ele vai vir com as caveirinhas Vai vir com as caveirinhas Vou jogar logo um zap ali rápido Beleza Ficou com muita vida Vamos levar Vamos levar aquela torre bonito, galera Olha isso Já era Aquela torre é nossa Muito top Tem que usar... Opa, vamos jogar aqui Era pra ter jogado o mago Mas tá maneiro Vamos jogar ali 50 segundos finais Deu uma porrada Deu duas porradas Tá maneiro Vamos lá Agora que a gente tem que ver O que a gente tem que fazer A gente tem que começar a defender Vamos jogar do lado de cá Que a gente tá com pouca vida E deixa... Ah, ele veio com lava Ele era pra ter vindo pro lado de lá Pra aproveitar o dragão Então a gente vai esperar aqui Vamos lá Vamos esperar o... Coisa chegar E o dragão chegou na torre bonito Vamos dividir aquelas arqueirinhas aqui Vamos rebrotar o mago de gelo Vamos rebrotar o mega servo Vamos rebrotar aqui Olha isso Show Vamos dar um zapzinho ali Um zap Top Chegou bonito Vamos jogar aqui a... Vai conseguir defender, galera Muita tropa pra poder defender Olha isso É muito massa esse deck Vamos jogar outro maguinho lá Pra gente chegar com tudo Jogar a bola de fogo ali Beleza Vamos jogar nossa casinha aqui de esqueleto Vamos jogar o... Não vai dar Não dá Pode ficar tranquilo Administramos bem Ele desesperado ali Um level 9 Olha isso Ganhamos com muita facilidade Esse level 9 Então você Que quer subir de arena Entendeu Quer fazer um push maneiro Foca nesse deck Foca nessa estratégia Só joga o golem Quando tiver a casinha de esqueleto Porque se ele vier com o corredor Pra te surpreender Vier com o bárbaro direito Pra te surpreender Tem a casinha de esqueleto Pra defender até o elixir Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abração Fui Eu não fui não Eu voltei Cara Tô falando com vocês Eu não vi o baú gigante Galera Que porra é essa Cubário Tubarão Tubarão Tá louco Um baú gigante Galera Agora eu tô feliz E fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui